O crack cresce assustadoramente, já é um dos maiores problemas da sociedade atual. O drama de usuários e familiares, como o crack chega em Sergipe e como é desarticulado o esquema de tráfico. Os reflexos na sociedade, a busca pela recuperação de um viciado. Você acompanha a partir de agora. No início da atual década, o crack no Brasil era apenas uma ameaça. Uma droga com efeito 80 vezes maior que o da cocaína e com alto poder destruidor, poderia se alastrar no país. 2010, final da primeira década do século XXI. A ameaça já é realidade. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2005 existiam no país em torno de 350 mil usuários de crack. Hoje, 600 mil pessoas fumam a pedra. Aumento em 5 anos de 70%. Foi em 2008 que o crack ganhou espaço em Sergipe. Muitos usuários de cocaína ou maconha migraram para o crack. Eu usava maconha antes. Maconha. Eu usava quantos anos maconha? Eu usei, não tenho uns 4 anos, 5 anos. O mundo da droga, aquele que está dependente, ele busca novas experiências, segundo eles, momentos de prazer, que é um prazer falso, rápido, mas muito falso. E quando usa uma droga durante um longo período, já não traz mais aquele efeito que ele queria, mas ele migra para uma outra mais potente, no caso, no momento, o crack. As pedras começaram a surgir entre os materiais apreendidos pela polícia. No ano de 2008, foram apreendidas 1.030 gramas de crack. Em 2009, o susto, 45.316 gramas. O crescimento obrigou o Estado a setorizar mais o combate às drogas. Diante dessa necessidade de combate ao tipo de droga, principalmente ao crack, é que se viu a necessidade de se criar um departamento de narcóticos, visando exclusivamente o combate ao tráfico de drogas, em especial ao crack. Com a criação do NARC, nós passamos a perceber que as apreensões aqui ocorridas pelo departamento de narcóticos, sem dúvida nenhuma, o número de pessoas ligadas ao tráfico do crack, supera o número de cocaína e maconha. A primeira grande apreensão de crack em Sergipe foi em outubro de 2009. 30 quilos da droga. Operação com forte aparato policial, que terminou com oito pessoas presas e os dois chefes da quadrilha mortos, em troca de tiros com a polícia. Rubens de Freitas, o Rubinho e Marcos Rogério eram considerados os maiores traficantes de Sergipe. Eles tinham ligação com a facção criminosa paulista, PCC. Foi um golpe muito forte no tráfico de drogas aqui no Estado. Foi a primeira de uma sequência de operações de combate ao crack. Combate que não pode cessar um instante. A estatística da Secretaria de Segurança Pública mostra que a tendência do crescimento assustador do crack continua em 2010. A quantidade apreendida até o mês de junho já corresponde a 60% de todo o crack apreendido em 2009. Na reportagem de amanhã você vai ver como o crack entra em Sergipe e como geralmente funciona um esquema de tráfico.